Olá, Pai de Jesus para todos vocês! Eu quero aqui hoje atualizar como é que estão os pintinhos que eu comprei há 50 dias atrás. Fiz um vídeo curto aí na época do dia que eles chegaram, mostrei para vocês. Olha só, eu coloquei aqui nesse cercadinho, antes eu coloquei no outro, depois eu passei aqui para o cigaleiro, que é cercado e telado de tela fininha, para não entrar cobra, não entrar bicho, né? E coloquei a paia de arroz, essa paia de arroz, coloca no cimento aí para evitar esfriar e dar algum, assim, igual está o tempo frio aqui, o ambiente ficar assim aquecido, bem quentinho. Então, a ração que eles comem é uma ração preparada aí que a gente compra nas casas de ração, agora já estão na ração de crescimento, ficaram 29 dias na ração inicial, que é uma ração que a gente dá aos 28 até 30 dias a ração inicial e depois a gente passa para a ração de crescimento, para ele chegar já, ó, com 50 dias. Olha o tamanho desses frangos já. Uns se desenvolvem mais, outros se desenvolvem menos, mas mesmo assim, essa raça de frango melhorado, de pintinho melhorado, eles são alterados geneticamente aí, né? Não é onde as pessoas que criam os pintinhos, né? Para venda, é uma raça que ela é modificada geneticamente. Mas é uma carne muito saborosa também, não deixa a desejar para o frango caipira legítimo. Aqui não pode faltar água, a ração tem que ficar à vontade e a água tem que ser à vontade, porque como é uma ração preparada, então exige água demais. Se deixar umas horas assim, um dia sem água, eles não é igual o frango caipira legítimo, que aguenta ficar aí no caso um dia sem água. Se ficar um dia sem água, eles morrem. Sem a ração até que eles aguentam, mas sem água, eles não aguentam, porque bebem demais. Um bebedouro desse aqui, ó, eu encho ele. Aqui tem 30 pintinhos, eles eram 32. Mas o gavião, quando estava no outro viverinho lá, o gavião pegou dois, que saíram fora da telinha, né? E o gavião pegou. Infelizmente, é a cadeia alimentar, né, pessoal? Um bicho precisa se sacrificar para o outro viver, né? E aí eles vacilaram, saíram do viveiro e o gavião pegou. Aí eu passei eles para cá, para esse outro viveiro. Aí eu telei com tela de pintinho, que é para não... Fiz um portãozinho aqui, mas meu marido, com a tela bem fininha, que eles não passam, nem cobram, nem bichos passam para pegar. E aqui eles estão crescendo, assim, num ritmo bem acelerado. É daqui... Eu vou deixar para abater eles quando eles estiverem com 90 dias. Né? 90 dias é que eu vou fazer isso. Mas já vão estar bem grandão. No dia que eu for fazer isso, eu gravo um vídeo mostrando para vocês. Quando todos estiverem no ponto para a gente comer, daí eu faço e gravo um vídeo mostrando para vocês. Aqui no caso eu limpo tudo, levo para o freezer, e aí a gente fica comendo. Porque se deixar eles aqui, aí é prejuízo, depois de 90 dias. É muito prejuízo, porque eles vão ficar comendo, comendo, e aí vai chegar no tamanho certo, e daí eles não vão para frente, nem para trás. E aí o importante é que com 90 dias, a gente já faça isso. Já consuma, né? Já prepara para a gente comer. Porque essa raça de galinha aqui, ela é uma galinha que ela é bem rápida no crescimento. Devido a alteração geneticamente, né? E também a ração que é preparada para eles crescerem e engordarem. Essa ração que eles estão comendo aqui é de crescimento e de engorda. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver um espacinho aí, crie o seu frango para você se alimentar. Porque quando a gente cria, a gente sabe que de origem, a gente pode comer tranquilamente, né? E quando a gente compra, a gente não sabe se foi tratado em um ambiente limpo, saudável, igual aqui. Aqui com essas palinhas, essas palhas, depois que eu tirar isso daqui, elas vão virar um adubo, que vai ser um adubo excelente, um NPK excelente. Então tudo na roça se aproveita, nada se perde, né? Então se você tiver a oportunidade de criar, crie. E você vai ver quão grande é a diferença do sabor da carne desse animal para esses frangos que a gente compra aí no mercado, tá bom? Então é isso, fiquem todas na paz. Ali do outro lado, o gado já vem descendo. Olha só, eles vão descendo ali para o pasto de baixo. Porque vocês veem que está muito seco já. Aqui nessa região é o seguinte, esse capim agropólo, olha, vou botar para ali. Ele, quando para de chover, ele seca rápido. E lá na parte do outro, parte de baixo, para onde eles estão descendo, lá é o Mombasa. E como lá é baixo, é mais frio, o capim lá aguenta por mais tempo na seca. Mas mesmo assim, eles ficam soltos aí na terra toda, eles ficam andando aí. Porque vai brotando um capimzinho aqui e eles vão comendo. Vocês veem que eles não estão tão magros, né? Estão até bons. Estão até bons de peso. Vão descendo lá para o pasto de baixo, lá onde está o agropólo. Estão vendo? Está bonito o gado, né? Apesar do tempo seco aqui. E esse pasto aqui de cima do agropólo está bem seco, né? Mas mesmo assim, ainda tem muita coisa para eles comerem. Principalmente lá embaixo, o pasto está melhor. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham gostado de ver aí os meus frangos. Ver, ter visto esse gado. Descendo aí, tudo bonitinho, comportado. É um gado manso. Então é isso aí. Fiquem todas na paz de Jesus. Que Jesus abençoe a todos. E se você chegou até aqui, não se esqueça de dar o joinha. Se você não tiver dado ainda. Escrever aquele comentário bacana. E deixar... Compartilhar com outras pessoas que gostam de ver animais. Tem gente que gosta de ver, né? Principalmente as crianças, elas gostam de ver animais. Livre assim, ó. Livre e solto. Né? Então é isso. Fique tudo na paz. Já falei demais. Fui. E se inscreve. Não se esqueça. Tratou? Obrigado.